Oi meus amores, tudo bom? Oi Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês Como foi que eu descobri que eu era amante E não a namorada, gente Pra você ver que nível, que safadeza Que o homem faz com a gente, né? Antes de tudo, gente, se você gosta desse tipo de vídeo De faxina, vlog, rotina, maquiagem, né? Histórias da minha vida também Já vai se inscrevendo no meu canal Deixe seu like, ativa o sininho de notificações Pra toda vez que eu postar um vídeo E vocês receberem, tá? Eu tinha 15 anos de idade quando isso aconteceu Sim, gente, eu tinha, tá? Porque sou cara de princesa Que não tem mais 15 anos, não Vou fazer 20 já Tô velha, mas tô com cara de bebê É, eu vou contar pra vocês Eu tinha 15 anos de idade E eu tinha... Eu tava no namoro sério, aí eu terminei com esse rapaz E falei o quê? Vou curtir minha vida, né? Eu vou o quê? Vou pra gandaia E eu tinha 15 anos de idade, gente Eu, meu Deus, vou ter saído aqui E, gente, eu estava lá toda linda e toda plena Mexendo no meu Facebook E recebo a mensagem de um rapaz, né? Oi, tudo bem? E a gente começou a conversar E eu, tipo, lá o cara maior bonito, maior gatinho Falei... Quero Aí a gente começou a conversar Aí a gente começou a trocar mensagens, né? Conversar... E até que um dia a gente marcou pra se ver Mano, como que você marca pra se contar com uma pessoa Que tu nunca viu na vida? Mas tudo bem Marquei pra encontrar com ele lá na Olivia Flores Quem é de Vitória da Conquista sabe onde que é Aí a gente foi lá Tomou um açaí e começamos a conversar Ele me falou que era dono de um restaurante Que era chefe de cozinha Aí eu falei, tem quantos anos que tu tem? Aí ele falou assim, ah, eu tenho 22 anos Eu falei, 22 anos? Tu já é chefe de cozinha? Dono de restaurante? Aí ele, sim, mas tudo bem, né, gente? Eu tô deludida, deixei passar batido Aí o que eu fiz? A gente marcou pra sair A gente saiu umas, duas, três vezes Conversamos Aí ele falou assim, ah, você quer namorar comigo? Aí eu, tipo, quero Aí eu saí que namorar com ele A gente tava muito de boa, né? A gente começou a namorar Aí a gente começou a conversar muito Pelo WhatsApp Ele me apresentou os amigos dele Aí beleza Só que, tipo assim, ele não era da minha cidade Ele era de uma cidade vizinha E ele falou que trabalhava lá no restaurante dele Que ele vinha, ficava lá e voltava E eu fiquei, tipo, ah, tá bom, né? Tô deludida, eu tô da trouxa Aí beleza Ele falou pra mim que por isso que ele ia ficar alguns dias lá E outros dias ele ia ter que ir pra cidade dele Aí eu falei, ah, tadinho, né? Bem esforçado, gente Ai, que tudo Mal sabia eu que eu tava sendo feita de palhaça Aí tudo bem A gente começou a sair Começou a me namorar Ele me apresentou alguns amigos dele Até que eu não tinha conhecido todos Tinha conhecido alguns dos amigos dele Aí quando foi um dia Gente, eu tô olhando pra lá Assim, é porque tem duas janelas abertas E aí os vizinhos ficam nas janelas lá pro mercado E eu falei assim, não é doida Sim, gente, eu sou doida Aí o que aconteceu Um dia a gente tava andando na pracinha Tomando um belo de um açaí E passou outros amigos dele Aí começaram a conversar Oi, fulano, não sei o que, não sei o que Ficaram me olhando com a cara, tipo Eu achei estranho, né? Mas tudo bem Porque eu estava num nível de ilusão tão alto Que eu não percebi nada, né? Tudo passava batido pra mim Também 15 anos, né, gente? Foi a ingenuidade em pessoa A gente começou a sair Começou a conversar Aí eu passo os amigos dele nesse local E um dos amigos dele começou a olhar pra mim Com a cara meio assim, tipo Esse rapaz, ele ficava me olhando com a cara Tipo assim, meio desconfiada, né? Mas tudo bem Aí um dia eu saí com esse menino e falei Olha, eu vou marcar pra você vir conhecer minha mãe Em domingo Ele falou, beleza, faz o almoço Que eu tô indo conhecer sua mãe E eu, nisso eu falei pra minha mãe Que ia fazer o almoço Que ia trazer o rapaz pra conhecer ela E coisa e tal E ela super concordou, né? Aí um dia, faltava aqui um dia Acho que era uma segunda isso E ele virou almoçar no domingo Aí um dos amigos Amigo, né? Porque amigo fural Aí um dos amigos dele, gente Me chamou no Facebook E falou assim Ah, aqui é um amigo de fulano Aí eu falei assim Ah, beleza Ele falou assim Ah, tem como eu falar com você pessoalmente? E eu fiquei tipo Vai acontecer alguma coisa? Ele, não, deixa eu falar com você pessoalmente Porque eu não posso ficar mandando mensagem aqui Aí tudo bem, né, gente? Eu roubo todo o dinheiro No final marquei com ele Na pracinha que era perto da minha casa E a gente foi lá conversar Aí chegou lá Ele falou assim pra mim Ah, então Eu queria muito te contar uma coisa Só que eu não tenho coragem Porque aquele dia eu vi você com fulano na pracinha E tipo Eu acho que você não merece isso Você é uma menina muito legal Você é uma menina muito bonita Que não sei o que Gente Eu queria falar o único amigo dele Mas contando a verdade Portanto que ele contou a verdade Aí eu falei Ah, desembucha Falou O que você tem pra falar? Então ele é funcionário lá do meu restaurante Eu falei Ah, o que? Ele não é o dono? Ele falou Não, mas eu não tinha interesse Ele não tava interessado Se ele era dono ou não é É porque tipo assim Mentiu pra mim É porque, gente Sério Eu não tava interessado Não tava nem Se ele fosse Eu não fosse o dono do restaurante Mas mentiu A gente já Fica cabreira Aí eu falei Ah, beleza Na verdade ele falou assim Sabe fulano Ele é o funcionário lá do meu restaurante E coisa e tal Eu falei Que ele disse pra mim Que era o dono Ele falou Não Ele não é o dono O dono sou eu Quer dizer Não é que eu sou um dono Eu sou um dos sócios Que não sei o que Aí eu falei Ah, não Ele mentiu pra mim Aí ele falou Mas eu não vim aqui pra falar isso pra você Eu vim aqui te contar Que ele Na verdade ele é casado Ele tem uma filha de um ano E ele fica aqui uns dias com você E volta pra casa da esposa dele Gente Quando o homem me falou isso Eu Mano do céu Minhas pernas tremeu Num nível Eu fiquei tão nervosa E eu não sabia o que fazer Porque eu já tinha falado pra minha mãe Que o Traste Ia almoçar na minha casa Dia de domingo Mas tudo bem É o que eu fiz Peguei e mandei mensagem pra ele E falei que eu já tava sabendo de tudo De tudo mesmo Que ele tava fazendo de panhaça Que ele era casado Que eu sabia que ele tinha uma filha Gente Ele falou assim pra mim, né Não Eu não sou casado não Eu me separei dela É só porque ninguém ainda tá sabendo Que não sei o que Gente Mas eu podia jurar Que esse infeliz Ruim era solteiro Por quê? Ele postava foto minha com ele No status Da WhatsApp Ele colocava foto de nós dois Como capa E eu ficava tipo assim Né? Por isso que eu não tava muito Entendendo a situação Aí depois eu mandei mensagem pra ele Voltando aqui Eu mandei mensagem pra ele falando Ai Mandei mensagem pra ele falando Que eu sabia que ele era casado E tinha uma filha Que eu tinha descobrido Aí a gente começou a conversar Eu falei que ele ia matar A ele Aí a gente começou bastante Mas sabe o que eu fiz, gente? Eu fui dar conselho pra ele De como falar isso pra esposa dele Mano, eu sou muito idiota, cara Aí eu fui lá e falei pra ele Pra ele pedir desculpa A esposa dele Falar que ele não queria ter traído Que não sei o que Mano, eu dei conselho pro cara Voltar Voltar não Porque eu não sei se existir essa parada Eu dei conselho pro cara Pra falar com a mulher dele Eu tipo, nem liguei pra mim Só sei Mano, eu sou muito trouxa Aí, gente Eu falei pra ele A gente conversou bastante Ele falou que eu era menina Muito legal Que eu não merecia passar Por isso Que não sei o que Beleza Deixei passar Aí nessas conversas todas Eu bloqueei ele A gente acabou Que nunca mais se viu E ele também tinha saído Lá do restaurante Eu tô resumindo pra vocês A história aqui Porque o negócio é longo ainda Tá bom Aí, final da história Descobri que eu não era namorada Que eu era amante Mas tudo bem Ele fez papel de trouxa De mandar mensagem pra ele Falando como que ele deveria contar Pra namorada dele Que ele tinha ficado comigo Mano, por favor Eu sou trouxa no nível Eu tenho pena de mim mesma Mas tudo bem Esse amigo dele Começou a mandar mensagem pra mim Direto, direto Aí eu falei assim Ah, né Teoria da Branca de Neve Pra que ter um Se eu posso ter sete Nós marcamos Pra conversar pessoalmente A gente falou tudo O que tinha pra falar Ele me contou que sim Que ele era casado Que não sei o que Depois eu tenho dado Aquele desconselho Tudo pra ele Mesmo sendo que queria Ficar comigo Mas aí eu não quis, né Já tinha descobrido Que eu era Eu era a corna Ou eu era quem tava corna Não sei Mas eu não era fiel não Eu tava sendo Era a 02 Não era a 01 não Era a 02 em casa Aí tudo bem A gente parou de se falar E aí foi assim Que eu fiquei sabendo Que eu era a 02 Não a 01 Gente, sério Quando eu descobri isso aí Eu fiquei tipo Muito chateada Mas esse menino Ele era a cara do meu irmão Meu irmão mais velho Toda vez que eu ia ficar com ele Eu lembrava do meu irmão mais velho Gente E tipo Eu olhava pra cara dele E começava a sorrir Porque ele parecia muito meu irmão E também eu não tava Tipo Tão apaixonada Eu tava gostando dele Mas não Tão apaixonada E assim foi Que eu descobri Que eu era Na verdade A amante E não a namorada Espero que vocês tenham gostado Dessa minha história Abra teu olho E se você tem um namorado Que fala que viaja pra fora Fica dois dias contigo Dois dias fora Tem garoto nesse agu aí Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se você ficou até aqui Comenta batata Aqui embaixo nos comentários Comenta batata Pra eu saber Se você chegou até o final do vídeo Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no meu canal Deixa o like Me segue também lá no meu Instagram Que é Um beijo Até os próximos vídeos Tchau